Olá, fala aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje estamos aqui na natureza, ao ar livre aqui, no Parque Ibirapuera de São Paulo, porque eu queria trazer para vocês um jogo de celular onde a gente vai precisar estar ao ar livre aqui, então estou contando com a ajuda da minha querida namorada e amor da minha vida, Juliana. Um beijo para você, tá bom? Obrigado, também te amo. O jogo que a gente vai trazer para vocês hoje aqui, no caso, se trata de um jogo chamado Pikmin Bloom, que é um jogo feito pela Niantic, baseado também, obviamente, na clássica franquia da Nintendo, que no caso é Pikmin. Eu já joguei Pikmin? Não, nunca joguei, mas eu sei do que se trata. É uns bichinhos que é uma mistura de planta com animais e eu não sei o que a gente pode esperar. Eu sei que vocês, com certeza, já conhecem muito bem a Niantic, então vamos ver o que vai acontecer aqui agora com o Pikmin Bloom. Vamos caçar uns bichinhos e vida que segue, vamos lá. Nossas boas-vindas a Pikmin Bloom. Você deve estar se perguntando o que são os Pikmin. Eu já falei, mas eu aceito um resumo porque eu posso ter explicado errado. Pikmin são criaturas que têm algumas características de animais e outras de plantas. Há Pikmin por todo lado, mas muitos estão adormecidos em forma de plântula. O que é uma plântula? É uma planta. Tá, obrigado. Ah, tá, no caso eles são os vasinhos de planta aqui. Ok, esses Pikmin adormecidos precisam da sua ajuda para acordar. O que pode jogar água ou pode jogar na parede, eles acordam. Primeiro tente tocar nas plântulas. Ok, eu peguei uma plântula, que é um vasinho de planta. Uma mudinha de... Uma mudinha. Mudinha? Mudinha é uma planta, né? Ou é uma... Não é uma... Tá, entendi. Ok. Vamos pegar uma outra aqui. Pikmin podem ser cultivados na sua mochila floreira. Tente cultivar alguns agora, tá? Aí no caso eu tenho uma mochila aqui. Primeiro vamos colocar as plântulas na mochila floreira, tá? Mochila, mochila. Mochila, 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 mochila. Plantar. Ok, aqui vai uma muito legal. Eu acho que eles acharam algo muito interessante ali atrás. Agora vamos plantar uma outra também. Ah, entendi. Essa plantação, pelo que eu entendi, é como se fosse a... Tipo, você precisa basicamente andar pra você plantar. Pra você fazer com que cresça o piquinho. Uma igreja no meio da mato aqui, né? Nossa. Agora as plântulas crescerão enquanto você caminha. Cada um dos seus passos é essencial para o crescimento das plântulas. Teste ali, ande dez passos. E só as plantas vão se crescendo por causa das suas plantas. Cresceu, né? Cara, eu queria que fosse fácil assim você. Plantar planta na vida real. Achei que você ia falar outra coisa. O quê? O jogo fechou. Ah, massa? Bom, tô reabrindo o game aqui porque ele fechou por algum motivo. Eu acho que a planta não tancou ser plantada. Tá? Vamos colocar novamente aqui. Plantar. Tá? Vou virar um metamorfo de planta. O que eu ia falar? A mudinha fala contigo? Não, não fala. Ela é muda. Qual que é o nome daquele cara que cuida das plantas? Veterinário lá, né? Jardineiro. Jardineiro, isso. Eu vou virar um jardineiro. É veterinário. Eu vou virar, eu tenho certeza. Não só as suas plantas vão se crescer por causa dos seus passos. Parece que estão prontas para serem colhidas. Ah, tá. Eu puxo pra cima. Que isso? Ele grita e fecha o jogo, mano. Ué? Ué? Deu ruim, hein? Olha só. Parece que estão prontos para serem colhidas. Eu vou puxar pra cima, ó. Que bonitinho, velho. Agora não crashou. Agora não travou, tá vendo? Quando a gente senta aqui, aí não trava. Que maravilha, né? É o novo piquemim vermelho. O piquemim vermelho tem uma protuberância no rosto que parece um nariz. Esses aliados confiáveis são imunes ao fogo e você pode contar com eles em qualquer situação. Dá pra colocar um nome nele. Que nome que eu coloco nele? Bota Arnaldo. Arnaldo. Então ele vai ser o Arnaldo. Pronto. Arnaldo. Tá lá. Arnaldo. Tá? Vamos dar um ok aqui. E agora, no caso, eu tenho que puxar o outro. Muito bem. Agora vamos escolher o outro piquemim também. Tá bom. Esse é o que estava dando a travada. E agora não travou mais. Tudo bem. Que delícia. Dá o novo piquemim vermelho. E qual que é o nome que a gente pode dar pra esse aqui, amor? É... Genosvaldo. Genosvaldo. Tá bom. Genosvaldo. Com um ou com um O no final? O. O que você prefere? O? O. Pode ser o H? Pra ficar estiloso? Parece um nome russo, assim. Pode ser. Genosvaldo. Ok. Vamos lá. Ok. Colhemos agora o Genosvaldo e o Arnaldo. Os seus piquemim sempre estarão ao seu lado. Ou melhor, aos seus pés. São gêmeos. Sim. Fofinho. Agora toque no apito e segure para ir reunir os seus piquemim. Vem cá. A música do Z. Muito bem. Seus piquemim estão reunidos. Depois de cultivar e colher o piquemim, você poderá interagir com eles como quiser. Tem tão perno longo aqui, que a gente vai sair daqui. Todo vermelho, cheio de bolinha, assim. Eu parecia que tava com catapora. Mas tudo bem. Que verapuera, né? Natureza linda ali. Hum, parece que eles tiveram uma ideia. E eles vão orquestrar e vão conquistar um... Enfim. Olha só, eles têm algo pra você. Ô, louco, eles deram uma fruta? Quando você caminha por aí com os piquemim, às vezes eles encontram e recolhem frutas. Eles querem dar frutas para você. Não é tipo o gato quando leva um presente? No caso, é a mesma coisa, né? É. Nectar. Ele me deu um Nectar. O lanchinho preferido dos piquemim. Ah, então, desgraçado, ele me dá o lanche favorito dele. Tem que ser o meu lanche favorito. Tem que ser um Big Mac. Esse é o Nectar da fruta. É uma guloseima perfeita para os piquemim. Ah, e o outro deu o quê? Pegue o Nectar e joga os piquemim. Ele me deu o bagulho pra eu jogar de volta? Então tá bom, toma. Nossa, eu joguei muito longe. Eu joguei muito longe. O Big Mac foi lá em Diadema pra pegar. O outro joguei fora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, pera aí. Tá, vocês querem mais? Toma. Uau, as flores estão brilhando. Ah, a gente pega pétalas aqui. Pétalas brancas. Pétalas de uma flor de piquemim. Então, no caso, a gente precisa alimentá-los pra eles darem pétalas pra gente. Tem utilidades interessantes. Guardas para o futuro. Ok. Tá, o outro também tá com pétalas. Vamos pegar bastante aqui. Ahn? Não queima. E ele deu um outro piquemim pra nós. Seus piquemim recolheram uma nova plântula. Vamos plantar lá na mochila floreira. Tá bom. Como é que eu faço isso? Tem que clicar. Ah, tem que clicar aqui. E aí a gente pega. Nossa, tem mil aqui. Mil passo. Lascou. Essa plântula pesará de mil passos para crescer. Ative a contagem de passos, tá? Vamos permitir, obviamente, né? Porque senão o jogo não vai conseguir contar o passo se você não permitir a contagem de passos. Agora nos conte sobre você. Não sabia que eu tava numa entrevista de emprego aqui. Os bichinhos realmente quer constar o mundo, né? Tá, não vou vincular com conta. Ai, que legal. Dá pra fazer um mi. Dá pra vincular com a conta da Nintendo, velho. Deixa eu ver quem que eu vou ser aqui. Eu vou ser esse guri. Tem o cabelo mais escuro. Os olhos... Bom, castanho. Dá pra escolher até uma roupinha bárbara. Amor, eu vou escolher um estilo. Vai ser um estilo bem bonito. Eu quero que você avalie o estilo. Nossa, a cara não foi muito legal, né? Insira o nome que gostaria de usar. Você pode mudá-lo depois. Não é possível usar alguns caracteres especiais. Eu acho que eu vou colocar Gabs. Talvez o Gabs ele já pegue, né? Ok. Ah, não foi utilizado o Gabs, aparentemente. Com muito prazer, Gabs. Os Pikmin mal podem esperar para sair pra caminhar com você. É um jogo que realmente incentiva bastante a caminhada aqui. Vamos concluir as configurações. Dia já como unidade de andamento. Ande com 10 mil passos. Ok. Parece que tem algumas missões aqui no caso, né? Tudo pronto. Os Pikmin caminham com você e ajudam a registrar suas memórias no diário. Essa é a tela inicial. Aqui você pode ver as memórias registradas no mapa e no diário. Agora vamos caminhar para que os Pikmin cresçam. Ok. Ah, tá. Olha só. Agora a gente consegue ver o mapa aqui. Tá vendo? Então, no caso... Nossa, que mapa bonito, velho. Todo florido. Aqui é o jogo que se trata de planta. Se não fosse florido, eu ia achar até estranho. Flores enormes brilham quando florescem completamente. Isso significa que estão cheias de néctar. Para coletar o néctar, deslize verticalmente por cima da flor. Após a coleta, a flor para de brilhar. Você pode coletá-la... Coletar mais néctar quando a flor completar. Tá. Você tem que basicamente esperar um tempo depois que você coleta, para você coletar mais. É como se fosse a flor estoca aqui. Homenagem ao nosso amigo pinguim. Tá. Ok. Bom. Aqui ó. Tem que abrir. Arrasta para cima. Vai de arrasta para cima. Não é isso? Faça as flores desabrocharem. Ah não, a gente tem que chegar perto né. Dá sentido. Vamos chegar perto então. Vamos ver o que acontece. A gente pode usar esse GPS aqui. Ver que se envolta. Que no caso é ali. Exatamente ali. Então é direção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse lugar é mó bonito. Pena que é caro. Inclusive nessa brincadeira. Quais passos a gente já deu? Deixa eu ver. Ok. Agora demos 118 passos. Vai ter bastante já. Vamos recalmar. Eu quero que a gente vá recalmar. Calma. Acho que chegamos. Acho que é aqui. A gente está na área pelo menos. Vamos ver se vai desabrochar. Passa as flores desabrocharem. Você quer que eu cuspa na flor? Você quer que eu regue ela? O que você quer? Fala para mim. Passa aí uma cobra aqui do meio é dois toques. Está ligado? Passa aí uma cobra maranha aqui do meio é dois toques. Esse calor. Ó, só nessa brincadeira aqui a gente já andou 363 passos, tá? Então, tipo, está muito rápido assim. A gente dá passos sem nem pensar. Foi uma voltinha aqui em volta que já deu bom. Vamos continuar. Bora. Bom, a gente está indo em direção a essa outra planta aqui, essas folhas, mas eu não sei se vai ter muita coisa para fazer lá, porque me parece que desabrochou ainda. Isso aqui é uma flor não desabrochada, né? Estou estranho. Eu não consegui entender exatamente como você faz para colher as outras paradas, né? Mas, enfim, aqui tem algumas opções de obter mais pontos de passo e tudo mais, né? É como se fosse basicamente a loja do jogo. Você consegue pegar umas coisas aí para você agilizar um pouco o processo e tudo mais e plantar mais pígrafo, né? E os bichinhos trouxeram mais fruta, velho. Dá para nós. E ele trouxe mais um vasinho para a gente botar. Vem para cá. Tá, eu vou colocar esse outro vasinho aqui que também precisa de mil passos, né? Vou deixar plantando porque uma hora ele consegue. Já temos dois aqui plantando. O primeiro ele já está bem grandinho até. Já está com quase quinto espaço. Então, falta quase nada. Vamos dar mais uma voltinha em direção ao carro aqui. Pelo menos a gente já consegue. Falta o outro. Não! Eu já estou maltratando muitos bichinhos. Eu jogo a fruta para ele. Eu jogo lá no outro jogo. Eu jogo no outro APK do celular de tão longo. Esse bicho até sai do jogo. Bom, a gente chegou aqui no lugar agora. Eu vou tentar interagir com a planta, mas eu não sei se vai dar certo. Porque, na real, não tem muito o que interagir, né? Faça as flores desabrocharem para interagir. Essa parte eu não entendi muito bem. Eu não tenho mais água para jogar na planta. Eu não sei como fazer a flor desabrochar. Mas tem algumas aqui que estão... E quando a planta está assim é porque ela está abrochada, né? Ela está abrochada, no caso. É. Então, ela tem que desabrochar. Viagra resolve. A gente está aqui na rua agora. O piquemim vermelho. Que nome que eu dou para ele? É... Astrogildo. Astrogildo? Astrogildo. Então, eu sei que vai ser o Astrogildo. Pronto. Está batizando. Basicamente, eu acho que a grande pegada do jogo é essa. Você ficar colhendo plantinha, né? No caso, ficar chocando os piquemim. Eu estou de óculos porque está muito sol agora. É engraçado porque são seis horas da tarde. E está desse jeito. Mas, enfim. De qualquer maneira, eu só não entendi muito essa parada de você pegar as flores para, tipo, desabrochar. Não sei se você precisa interagir com elas de alguma outra forma. Talvez levar os piquemim lá. Mas o bom é que dá para... Ah, ele trouxe uma plantinha para mim. Espera aí. Deixa eu pegar aqui mais umas pétalas. Talvez tenha alguma coisa a ver com essas pétalas aqui também, né? Que você pega deles. Acho que conforme você vai pegando essas pétalas, talvez você ajude a desabrochar, né? Parece que tem uns tipos diferentes de fruta para você dar para os piquemim aqui. Para os bichinhos saírem desesperados correndo. Vou jogar um monte aqui. Tadinho. Os bichinhos devem estar mortos aqui de tanto comer, velho. Tá, beleza. Vamos continuar indo aqui. Bom, acabei pegando mais dois piquemims aqui, no caso, né? Que eu vou colocar para plantar os desgraçadinhos. Só que, infelizmente, parece que os outros slots não estão liberados ainda, né? Eu não consigo colocar mais, eu acho, né? Não há espaços livres. Aí você pode usar a loja para você comprar alguns, né? Como num momento eu não preciso, porque eu estou quase chocando mais um, é só sair para andar. Basicamente assim, esse é um jogo que incentivou você bastante a sair de casa e andar, tá ligado? Porque eu acho que é uma coisa bacana, uma coisa positiva. Ainda mais depois da pandemia. E meu celular parou de gravar. Agora vai ser na câmera mesmo, tá ligado? Mas, enfim, eu vou aproveitar para chocar esse último piquemim aqui. Mas, pelo menos esse vídeo, acho que deu para dar uma introdução para vocês aí do que é o piquemim blue, tá bom? Que é um jogo novamente feito pela Nayant, que tá... Oh, perdão. Assim? Ah, é que você fica muito perto da câmera. É porque se eu ficar longe, tu pode não ser isso longe. É, só que daí fica uma bosta a imagem. Ah, entendi. Fica a tua testa no negócio. Se vocês curtiram o game, o jogo está disponível gratuitamente aí na Play Store e tudo mais, na App Store. App Store é o do... App Store. App Store, né? Tá disponível gratuitamente aí. Eu vou continuar jogando em off, porque, novamente, não há espaço livre disponível. Preciso fazer uma limpeza bárbara no meu celular. Mas, enfim, vou continuar chocando aqui enquanto a gente anda. A gente se vê no próximo. Um beijo pra vocês. Valeu, fala, até mais a nóis e tchau. Foi. Achei que você ia sair andando. Ah, pode ser também. Pra quem tivesse interessado, fica à vontade pra baixar. O link tá aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado. Enfim, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo. Valeu, fala, até mais a nóis e tchau.